Qual é o padrão de assinatura energética de sua alma? Como seres humanos, nascemos neste mundo com uma ficha limpa. Ano após ano, à medida que nossa personalidade emerge através da experiência de vida, começamos a criar padrões de assinatura de nossas almas na forma de oferendas vibracionais repetitivas, que se manifestam como nossa realidade. Tudo neste lindo universo é baseado na vibração. Literalmente tudo o que você vê, toca, prova, cheira e sente está em movimento, especialmente seus pensamentos, e é por isso, que eles são tão poderosos. Em um nível atômico, tudo está zumbindo e oscilando em uma certa frequência, para criar os padrões que você vê consistentemente aparecendo em sua vida. As vibrações se agrupam, porque semelhante atrai semelhante, que é a lei da atração, e formam sua experiência geral de vida. Se você sente que está quebrado, é indigno, não amado, insalubre, etc., então seu padrão de vibração, está definido para a vibração do trombone triste e mais da mesma experiência, irá em sua direção, até que você mude sua vibração e ofereça algo radicalmente diferente. A vibração acontece primeiro, e então a realidade é um eco, após o fato. Estamos todos vivendo em uma realidade onde andamos em círculos repetidamente em um loop sem fim chamado vida. Os padrões de assinatura de sua alma são totalmente mutáveis e fáceis de transformar. Ao tornar-se consciente dos padrões de sua alma, e da vibração que você está oferecendo, você começa a dar sentido à sua experiência de vida até agora, e então você pode começar a mudar intencionalmente os padrões e histórias, que você reconhece que estão impedindo seu progresso de manifestação. Algo realmente mágico acontece com seu padrão de alma quando você, se lembra de que sua história o construiu, mas isso não define quem você é como um ser espiritual. Assim que você toma a decisão de mudar seus pensamentos, sua perspectiva e seus padrões, você literalmente tem o poder de mudar sua vida. Como um exercício de manifestação, um processo realmente profundo, é listar todos os padrões de assinatura da alma, bons e maus, que você pode reconhecer conscientemente, que imite como sua vibração. Algumas perguntas perspicazes para iniciar o processo incluem. Você diz muito a palavra ódio? Suas interações verbais com os outros são baseadas em drama, e propositalmente negativas? Você se sente grato diariamente? Como você escolhe, se conectar com o divino interior? Quais atividades fazem seu coração vibrar? O que lhe traz alegria? Concentre-se nisso. O que aconteceu no passado, que criou o belo e magnífico ser com alma que você é hoje? E então deixe tudo ir. Projete conscientemente sua vibração e ofereça amor, paz, compaixão, alegria, criatividade, desejo, gratidão e humildade para o maravilhoso cenário etérico do universo e observe, o que se desenrola em sua vida à medida que você avança com graça. Você nem sempre será perfeito com a vibração que oferece, porque é humano. Mas tente certificar-se, de que suas oferendas vibracionais predominantes de seu altar energético, sejam feitas com intenção consciente. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo e seguir as instruções. Gratidão.